Esportes de combate por si só são vorazes, e nesse jogo muitos atletas simplesmente abandonam o espírito esportivo, mas isso pode custar caro. Hoje vamos viajar pela parte 8 da série mais assistida desse canal, e relembrar mais 5 vezes em que lutadores arrogantes receberam o seu karma rapidamente. Aqui é o Chris, você está no canal Zion Inc, e seja muito bem-vindo a mais um Top 5. Número 5. Datsik vs. Mondragon Durante a segunda edição do evento russo Ural FC, tivemos um embate pra lá de caricato. De um lado, Jerônimo Mondragon, um peso pesado brasileiro bem experiente, com mais de 60 lutas como profissional. Do outro, Datsik, certamente um dos lutadores mais porra louca que a Rússia já produziu. Até de um hospício de alta segurança, esse cara já fugiu. E caso você queira entender melhor essa história, tem um vídeo só sobre ele aqui no canal. Mas não se engane, o cara tem uma mão muito pesada, que já lhe rendeu vários locautes ao longo da carreira. Durante a encarada entre eles, Mondragon, que por si só já é bem intimidador, não quis saber de aperto de mão não. E aos gritos, ficou face a face com o russo. Bom, dizem por aí que a luta se ganha na encarada. Mas, dentro do octógono, o desfecho foi bem diferente. Número 4, Eva Brodenica vs. Leo Mast. Eva Brodenica é uma boxeadora polonesa bem controversa. Sempre usando suas roupas ousadas e pegando pesado com seus adversários nas provocações, ela chegou ao incrível número de 20 vitórias e apenas uma derrota na modalidade. Entretanto, nem sempre essas provocações ficam sem resposta. Em outubro de 2019, na encarada contra a argentina Edith Soledad, ela passou um pouco dos limites e deu um beijo na boca da adversária, que já respondeu de imediato com um tapão em seu rosto. Na luta em si, a polonesa acabou levando na decisão. Mas essas encaradas polêmicas ainda lhe renderiam um castigo digno. Em agosto de 2021, ela estreava no MMA e enfrentava a também polonesa Leo Mast. E sério, nesse dia, Eva fez uma das provocações mais bizarras que você poderia imaginar. Levou um fucking vizinho e ofereceu pra Mast. Eu não sei qual foi o objetivo dela com isso, mas óbvio que Mast não gostou nada daquilo. Mas dentro do octógono, a boxeadora viu que no MMA o buraco era mais embaixo. Foi completamente dominada e castigada no solo. Número 3. Rafael Silva vs. Gui Carvalho Durante a edição 39 do evento brasileiro SFT Combat, o campeão dos pesos médios Rafael Silva colocava o seu cinturão em jogo contra o desafiante Guilherme Carvalho, que nitidamente lutava pra muitos amigos. Se recusando a apertar a mão de Rafael, ele ainda optou por cumprimentá-lo de uma outra maneira. A luta começou quente, com o primeiro round disputado, mas foi no início do segundo que um desfecho brutal chocaria o público. Número 2. Lucas Rosansky vs. Arthur Spilka Em junho de 2021, os boxeadores poloneses Lucas Rosansky e Arthur Spilka entravam em rota de colisão. Rosansky estava invicto com 14 vitórias, mas isso parece não ter intimidado nem um pouco Arthur, que ficou ali colado em seu rosto falando um monte pro cara. Rosansky é aquele tipo de lutador caladão na dele e nem ligou muito pras provocações. No início do primeiro round, Arthur acerta um diretaço que faz Rosansky cair e entrar na contagem do juiz. Mas o cara não era invicto à toa. No intervalo de um minuto, ele liga o modo trator e muda completamente o cenário da luta. Arthur até que tentou, mas em menos de 30 segundos foram mais dois knockdowns. Número 1. Sad Bolsi vs. David Round Na edição 14 do evento europeu Superior Challenge, o sueco Sad Bolsi enfrentava o galês David Round. David é um lutador experiente e tem aquele típico estilo provocador, e óbvio que ele não hesitou em tentar desestabilizar o seu adversário na pesagem. Isso por si só já merecia um belo karma, mas durante a luta o castigo se mostraria ainda mais impressionante. No primeiro round, após bloquear um chute alto de Sad Bol, David quis tirar uma onda, expondo o rosto e pedindo para que ele chutasse mais. Sad Bol acatou o pedido. Mas e aí, qual desses karmas mais te impressionou? Deixa aqui nos comentários. E lembrando, se você gostou dessa lista, tem mais 7 partes disponíveis aqui no canal. As duas últimas vão estar nos cards acima. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.